Eu sei que parece inverno, mas estamos em plena primavera aqui no Canadá. As minhas árvores aqui atrás estão cobertas de neve, está nevando desde cedo. A temperatura é positiva, está 2 graus acima de zero, 2 graus positivo. Mas essa é a nossa primavera, melhor do que menos 30, menos 20, não dá nem para reclamar tanto. Então, já que não dá para eu fazer manutenção em nenhuma das minhas árvores aqui fora, o jeito é pegar as árvores que estão lá no meu basement, lá na minha tenda de crescimento, e começar a manutenção em algumas delas. Então vamos lá. Eu tenho duas acerolas aqui, como vocês podem ver, que estão gritando por socorro. Em parte, eu confesso que é minha culpa, eu andei viajando bastante a trabalho, e aí não consegui dar a devida atenção para as minhas árvores. E essa aqui em particular, que de repente pela posição que ela se encontrava, tem tipo um mato aqui que acabou crescendo junto com a árvore e tomando espaço. A outra que está aqui na frente, ela também está gritando por socorro, não só porque ela está muito alta, mas porque tem diversos matos, diversas ervas daninhas nascendo ali. Então, eu vou aproveitar que daqui a pouco a temperatura lá fora comece a esquentar, e vai ser ideal para começar a levar essas árvores de volta, para que elas se aclimatem ao sol, para fazer um transplante das duas, trocar os dois vasos, e renovar esse substrato para que as raízes tenham mais espaço do que estão tendo nesse exato momento. Bom, então começar aqui, a tirar um pouco desse mato que cresceu no vaso, para abrir espaço para a gente ver o que tem por baixo. Vou tirar aqui, sai um pedaço enorme, é até bom para trocar esse substrato, sabe? Dar uma... colocar um substrato novo, essa árvore já está aqui dentro há algum tempo, e eu que já queria trocar esse vaso, então... e olha só, está mofada, mas tem, não sei se vocês vão conseguir ver, tem uma acerola, que nasceu e caiu daqui. Olha como é que está agora, outra coisa, né? Eu vou limpar aqui, para abrir espaço, para tirar a árvore de dentro desse vaso, dessa bacia, né? porque ela já está, talvez pelo excesso de sol, está quebrando à toa, então até bom para já trocar esse vaso. Então, eu vou limpar aqui e já volto. Agora, com o ambiente um pouco mais limpo, dá para a gente pegar aqui na árvore, e tirá-la do vaso. Deixa eu colocar o vaso para o lado. Tem raízes aqui embaixo, deixa eu cantar e virar para vocês, dando volta, diversas raízes, que eu acho que são da acerola, mas ainda não tenho certeza, mas dando volta aqui, criando uma espiral na parte de baixo do vaso. Pelo que eu estou vendo, me parece que essas raízes que estão dando volta, realmente são raízes da acerola. Vou terminar de limpar aqui essas raízes, para que a gente possa ver como é que estão as raízes aqui embaixo. Agora, com as raízes lavadas, a gente consegue observar bem como é que elas estão. Então, essa daqui, por exemplo, ela se subdivide aqui, se subdivide aqui novamente, tem um pedaço que vem para cá, no entanto, tem um pedaço grosso, que está indo completamente para a lateral. Então, esse pedaço aqui mais grosso, a gente tira. Daqui de baixo, tem algumas outras raízes que estão em uma posição bem melhor. Aqui, entre essas duas raízes mais grossas, tem essa raiz menorzinha aqui, que está tentando nascer, eu vou manter e reposicioná-la, para de repente formar alguma raiz mais para esse lado. Nessa região, tiveram diversas raízes que nasceram umas sobre as outras, acabaram meio que se fundindo. Essa raiz, ela nasceu daqui, foi por cima da outra, e está meio que se fundindo ali. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela. Saiu. De modo geral, as raízes estão bem distribuídas. Tem uma coisinha ou outra só que eu estou fazendo, por exemplo, aqui, nessa distribuição aqui, eu acho que está bem legal. Aqui é um tempo, dá para exibir, expor essas raízes, trazê-las mais para o alto. Aqui embaixo, também tem umas limpezas necessárias, essa raiz que está indo completamente para baixo. Aqui eu não quero mexer, porque eu quero desenvolver essa raiz. Aqui eu posso dar uma limpeza. eu vou plantar essa acerola nesse vaso, que na verdade é um organizador de plástico, ele é todo perfurado, então isso vai ajudar a uma oxigenação maior no substrato. Eu já coloquei uma camada aqui, bem grande, de substrato, e agora eu vou ajeitar as minhas raízes para que elas fiquem em uma posição bem radial, incluindo aquela, que eu, essa daqui, que eu comentei que eu quero que se desenvolva mais. cadê a minha ferramenta que estava aqui? Deixa eu ajeitar aqui as raízes para que elas estejam bem distribuídas. E agora, deixa eu só colocar um peso para segurar aqui em algum lugar. para completar com o substrato. Agora, com o vaso completo do substrato, a árvore, ela está fixa, mas nem tanto. Então, eu vou precisar colocar umas pedras aqui para segurar essa árvore no local. A primeira parte está pronta, agora, eu preciso fazer uma poda, porque esses galhos estão muito desordenados. A intenção é só reduzir o tamanho desses galhos. Estou muito preocupado, nesse momento, com uma poda mais estética, definindo qualquer tipo de posição dos galhos, é mais realmente para que os galhos aqui estejam em harmonia com as raízes que essa árvore tem no momento. Eu estou mais preocupado em terminar de desenvolver as raízes. E aí, eu vou começar a me preocupar com o tronco e com os galhos. Eu vou passar aqui uma pasta cicatrizante, porque tem alguns cortes que estão bem grandes, e a isso vai ajudar com que a árvore, pelo menos nesses cortes, se recupere um pouco mais fácil. Diferente do que eu geralmente faço quando eu termino um processo de transplante, principalmente poda de raízes, eu não vou regar essa árvore agora. Isso porque o substrato que ela estava antes estava bem úmido. Então, ela não está precisando de água nesse momento. Sem contar que por diversas vezes eu lavei as raízes, eu precisei lavar algumas vezes para tirar o excesso de substrato, limpar bem as raízes. Então, elas estão bem umedecidas por agora. Ela volta para a minha tenda de crescimento aqui atrás e aí, com isso, o ambiente ali dentro é bem mais úmido do que aqui fora. Ali dentro está em torno de 70% de umidade. de um clima bem mais agradável para uma árvore tropical. E como eu tirei uma quantidade grande de folhagens, de gaios, ela também tem um consumo menor de água. Então, ela pode ficar até amanhã quando acontece o processo de rega automatizado que eu instalei aqui dentro. Como esse vaso não é muito pequeno, essa cesta relativamente grande e eu confesso que eu não calculei muito bem a quantidade de substrato que eu precisaria para colocar aqui, eu acabei ficando com uma quantidade muito pequena, uma quantidade que não vai ser o suficiente para fazer o transplante da outra árvore. Vou preparar mais substrato e aí, na sequência, eu volto para continuar gravando e mostrar para vocês o transplante da segunda árvore. Depois de algumas horas preparando mais substrato, agora é hora de começar a segunda árvore. Vou começar tirando ela daqui. Eu deixei ela algumas horas aqui fora na esperança de que o substrato secasse um pouco mais para ficar mais fácil de mexer com ela. Agora ela sai. Saiu. Deixa eu ver se vai daquele lado. bom, observem que a minha intenção com essa árvore não é que ela fique tão grande. Então, já para começar, eu já vou tirar aqui a maior parte desses galhos. Depois eu venho fazendo um refinamento, mas pelo menos que eu venho agora já diminui substancialmente o tamanho dessa árvore. E agora sim limpar essas raízes para a gente ver como é que elas estão aqui embaixo. agora com as raízes lavadas a gente consegue ter uma visão boa como por exemplo esse pedaço aqui estava dando volta no vaso desse jeito. Então essa é uma raiz que a gente pode tirar até porque vejam que ela nasce para cima então a gente já tira agora essa aqui também essa raiz é a raiz mais grossa ela dá uma volta aqui por baixo e continua. Em comparação com as demais tem uma outra raiz aqui um pouco maior essa aqui seria a segunda maior e para o lado de cá não tem praticamente nada tem essa que está tentando nascer mas não tem nenhuma raiz muito grande. Então o que eu vou fazer eu vou diminuir essa raiz grossa aqui a tesoura está muito não está indo não e aí sai tudo isso isso aqui de raiz e agora deixa eu fazer um corte um pouco mais limpo aqui pronto desse lado tem essas duas raízes mais finas então eu tenho eu tenho uma continuação a partir dessa mais grossa mas dando essa redução eu permito que essas demais raízes aqui consigam crescer e se desenvolver também aqui embaixo eu tenho essa raiz que ela está descendo então a gente tira agora também já sai aqui a maior parte está legal essa essa aqui seria a segunda raiz mais grossa vou tirar esse pedacinho que está para cima vou tirar essa que está aqui também em cima essa que está vindo aqui eu posso deixar não tem problema só que eu vou tirar esse pedaço mais grosso e aqui eu vou dar uma diminuída aqui também pronto e aí uma acertada com isso vejam que eu tirei a maior parte só naquela raiz mais grossa eu tirei aqui quase que de tudo que eu removi uns 60% foi só nessa raiz mais grossa mas fazendo uma comparação com a árvore eu tirei aqui aproximadamente uns 80% das raízes mas também eu praticamente não tenho massa verde bom porque que eu estou tirando essa quantidade toda para tentar fazer com que essa raiz essa daqui essa pequenininha que ela consiga se desenvolver para ter uma distribuição melhor porque as raízes estão todas só para esse lado então agora eu vou trazer o pote e começar o transplante dessa árvore esse é o vaso que essa árvore estava e vejam aqui a comparação da quantidade de raízes que eu tirei em comparação ao fundo do vaso eu vou transplantar essa árvore não de volta para o vaso em que ela estava mas para esse vaso de bonsai e embora esse vaso seja grande da mesma forma que era o outro como essa árvore vejam que ela tem diversas curvas diversas sinuosidades e eu acho que combina com o fato desse vaso aqui também ser curvo ele tem essas curvas então acho que acaba sendo uma combinação perfeita então é aqui que essa árvore vai ficar esse vaso ele tem esses dois furos para drenagem então esse é o motivo um dos motivos de eu estar trocando o antigo vaso eu quero ver como que essa espécie ela vai se comportar com o vaso com um pouco mais de drenagem e tem até também os furos menores para a gente poder colocar aqui os arames para prender a árvore não vai ser o caso para mim eu não preciso fazer isso porque ela vai continuar na minha tenda de crescimento aqui atrás então eu só vou preparar aqui a telinha um substrato para a gente começar o transplante dela agora já coloquei a tela agora o substrato como essa árvore ela vai toda para a minha esquerda o ideal seria que eu trouxesse ela mais para a direita para balancear a posição dela no vaso no entanto se eu trouxer ela para a minha direita essa raiz que eu quero desenvolver ela vai ficar mais apertada então por enquanto eu vou deixar ela bem centralizada aqui para que essa raiz tenha mais espaço para se desenvolver e aí eu só vou espalhar aqui bem para que a raiz fique em uma posição bem radial para que ela cresça e quando ela começa a engrossar ela forme um bom nebade coloquei esse alicate para segurar a árvore enquanto eu termino de colocar o substrato aqui tem uma raiz que está mais alta então eu vou colocar uma pedra aqui só por enquanto para ajudar a segurar agora eu vou terminar aqui esse galho está completamente vertical e eu não quero um galho tão vertical assim então eu vou tirar aqui deixar um cotoquinho para secar e esse daqui esse para o lado de cá eu preciso tirar ele por completo porque eu quero a árvore toda indo para o lado de lá eu vou tirar aqui e desse lado vou tirar só a pedra para o lado aqui vai ficar um cicatriz grande deixa eu botar aqui para a pedra do lado de cá vai ficar uma cicatriz grande que a gente vai tratar com pasta cicatrizante pronto esse meu bonsai de acerola eu estou cultivando utilizando a técnica do corta e cresce ou cresce e corta talvez seria mais apropriado já que a gente deixa a árvore crescer e depois a gente corta ela reduz ela ao mínimo possível tem suas vantagens e desvantagens a principal vantagem que eu vejo é que a árvore ela desenvolve sinuosidades e movimentos que são naturais da espécie ou pelo menos que são mais naturais para ela eu poderia fazer os mesmos movimentos utilizando aramação problema nenhum mas com esse bonsai eu decidi fazer com essa técnica até para ficar diferente das outras árvores que eu tenho com isso eu termino a manutenção dessas minhas duas acerolas e começo as minhas manutenções de primavera já que a partir de agora as árvores que eu tenho elas começam a despertar então para algumas espécies é o momento exato de fazer transplante poda eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau